Que tal passar umas férias em uma ilha cuja população é quase inteira formada por cobras? Este lugar existe e, pasmem, é localizado no Brasil. A Ilha da Queimada Grande, também conhecida como Ilha das Cobras, fica a 35 quilômetros do litoral de São Paulo, entre as cidades de Tainanhã e Peruíbe. Essa ilha tem a segunda maior concentração de cobras do mundo, a cerca de 45 delas por hectare, perdendo apenas para a ilha de Chetau na Índia. O mais curioso é que quase todas as cobras são da mesma espécie, a Geraraquilhoa. Mais curioso ainda é o fato dessa espécie existir somente nesta ilha. Caso você esteja cogitando dar um pulinho por lá, listamos 8 fatos inusitados sobre essa ilha. E espero que gostem! Bem-vindos ao nosso canal, Contato Sobrenatural. O primeiro fato sobre essa ilha é que ela foi descoberta por colonizadores portugueses. A Ilha da Queimada Grande foi descoberta no ano de 1532, pela expedição do colonizador português Martim Afonso de Souza. Uma das primeiras ações desse grupo foi atear fogo à ilha, costume que era mantido na época para evitar má sorte. Daí surgiu o nome de Queimada Grande. O segundo fato é que a Geraraquilhoa é venenosa. O veneno da espécie de cobra que mora nesta ilha é estudado pelo Instituto Butantan, sendo considerado muito poderoso. Se mordida, uma pessoa morre por falência geral dos órgãos após duas horas. No entanto, o veneno deste animal é considerado mais tóxico para aves do que para mamíferos. O terceiro fato é que o veneno também é um remédio. Ainda que esse veneno seja perigosíssimo, não dá para dizer que ele não tem utilidade para o homem. Sua peçonha é usada na elaboração de remédios para hipertensão. O quarto fato é que este lugar ganhou o prêmio de lugar mais perigoso do mundo. Em 2010, o site Listverse escolheu a Ilha das Cobras como o lugar mais perigoso do mundo, ficando à frente de Chernobyl, onde ocorreu o terrível acidente nuclear em 1986 e a Estrada da Morte na Colômbia. O quinto fato é que é um local isolado de visitantes. Se mesmo com essa fama você quiser chegar à Ilha das Cobras, saiba que não será fácil, pois esse lugar é de difícil acesso. A ilha não tem praias, pois é rodeada por rochedos e penhascos. Então lá não há água potável. Na verdade, somente a marinha é autorizada a entrar na ilha. E não há nenhum humano vivendo lá. A sexta curiosidade é que a ilha é alvo de biopiratas. Mesmo que apenas os membros da marinha possam chegar até lá, a ilha é alvo de biopiratas, que usam a extração e apropriação ilegal de recursos naturais para fins comerciais. Os piratas pegam as cobras para vendê-las no mercado clandestino. Por este motivo, a Jararak Lioh está sob risco de extinção. Outra curiosidade é a lenda sobre a ilha fantasma. Por seu caráter inusitado, a Ilha das Cobras conta com várias lendas. Uma delas é que as cobras teriam sido colocadas lá por piratas para proteger um tesouro. Outra história é sobre uma família que teria ido morar lá em 1920 para cuidar do farol, mas teria sido encontrada morta depois de algum tempo. A lenda é que até hoje, dá para se escutar na ilha as risadas da filha do casal. E para vocês, qual seria o próximo vídeo de curiosidades que vocês gostariam de ver no canal? Deixem sua opinião nos comentários. Um muito obrigado a todos vocês que nos acompanham e até o nosso próximo vídeo.